Agora eu vou pular, olê, olá, juntinho com você, olê, olê A ver virar churrasquinho na brasa do iê, iê, iê Agora eu vou pular, olê, olá, juntinho com você, olê, olê A ver virar churrasquinho na brasa do iê, iê, iê De que vale este carnaval sem ter você Pra pular o iê, 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 oi Agora eu vou pular, olê, olá, juntinho com você Olê, olê, até virar churrasquinho na brasa do iê, iê, iê Agora eu vou pular, olê, olá, juntinho com você Olê, olê, até virar churrasquinho na brasa do iê, iê, iê De que vale este carnaval sem ter você Pra pular o iê, 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 oi Agora eu vou pular, olê, olá, juntinho com você Olê, olê, até virar churrasquinho na brasa do iê, 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 iê Eu vou pular, olê, olá, juntinho com você Olê, olê, até virar churrasquinho na brasa do iê, 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 iê De que vale este carnaval sem ter você Rá-o-lá-o-jê-jê Rá-o-lá-o-jê-jê Rá-o-lá-o-jê-jê